Eu sou uma empresa que não utiliza os serviços de um escritório de contabilidade. O meu tipo de certificado é ECNPJ com representante. Como que eu cadastro isso no sistema? Bom, o primeiro passo é acessar o menu Arquivos, Responsáveis. No cadastro de responsáveis, eu vou colocar o responsável pela entrega dos arquivos do E-Social e também preciso cadastrar o responsável pelo meu certificado digital. Fiz isso, eu vou acessar o cadastro da empresa. Vou pegar como exemplo a Contimatic. Na aba Responsáveis, no campo E-Social representante, eu informo a pessoa que vai fazer a entrega dos arquivos do E-Social. No nosso exemplo, é o contador. Já na aba Certificado Digital, se o meu certificado for um CNPJ, pessoa física com representante, eu vou colocar a opção número 2. Seleciono o modelo de certificado e informo o representante legal do certificado. Como eu estou usando a Contimatic como exemplo, o representante é o Sérgio Contente. Eu informei o modelo A1 para o meu certificado, então ele vai pedir o caminho de instalação. Se eu tivesse colocado o tipo A3, ele iria me pedir o número de série. Seleciono o caminho da instalação, informo a senha e confirmo. Pronto. Só lembrando que para saber se o certificado é com ou sem representante, eu preciso acessar o ECAC. Veja se aparece para você o responsável legal. É este responsável que você vai informar no cadastro da empresa no campo responsável legal. Isso se o seu certificado tiver um representante legal.